Bom dia, estamos aqui nesse momento recebendo o ex-vereador Carioca, ele que deve compor as fileiras do partido a partir de 2020 e representar o partido na Câmara Municipal. Uma palavra aí Carioca. É galera, recebi o convite do deputado André, nosso amigo Fufuca, vamos analisar propostas, se for boa para São Luís e para o povo de São Luís, a gente estará disponível para disputar a eleição pelo PP, pelo melhor de São Luís do Maranhão. Quero agradecer a Deus, que Deus abençoe e vai dar certo. Um abraço.